Uma outra coisa que eu queria comentar com você é que a gente nunca vai saber todas as pequenas histórias do ataque de 7 de outubro. A gente teve recentemente aqui em São Paulo a presença de uma sobrevivente que é uma mulher religiosa, mãe de 10 filhos, que estava por acaso numa base militar no dia do ataque, acabou sendo baleada, sobreviveu, porque ela achava que não ia ser baleada porque ela era civil, ela não sabia o que estava acontecendo, enfim, contou toda a história dela chorando porque ela não conseguiu salvar as vidas que estavam lá em torno dela. E todo mundo que estava assistindo se emocionou. E são pequenas histórias de heroísmo que a gente talvez nunca vai ficar sabendo, nunca vai dar o devido valor, a devida honra para essas pessoas e as pessoas que morreram, cada uma com a sua história. Eu recentemente, numa entrevista, me perguntaram, a quem você gostaria de ter uma conversa, vivo ou morto e tal. Eu falei, eu sou muito envolvida no mundo dos negócios, com empresários, grandes empreendedores que eu tenho acesso e nesse momento, a pessoa que mais me passou pela cabeça foi o Steven Spielberg. Porque imagina, ele trouxe para a gente a história do Schindler, que eu não conhecia até ver o filme, há muitos anos atrás, mas são essas histórias de heroísmo que mostram a realidade que aconteceu. E eu espero que ele faça um retrato e documente isso de um jeito que sensibilize as pessoas no futuro. Espero que ele consiga fazer isso em vida, porque ele demorou muitos anos para fazer o Schindler-Gliss, mas eu acho que a gente precisa dessas pessoas que deem visibilidade para essas histórias, para essas pequenas histórias, porque como você comentou no começo da nossa conversa sobre esse tema, as pessoas estão esquecendo. Estão esquecendo. A gente vive muito o presente, o que está acontecendo agora, as estratégias do momento, da guerra, mas a gente esquece o que causou essa guerra e como essas atrocidades não podem voltar a acontecer. Nem daqui a 100 anos. Porque eu acho que na nossa geração, de novo na nossa, a gente não vai mais viver um atentado nessa proporção. porque a gente aprende com os nossos erros e a defesa de Israel tem inteligência, tem capacidade militar, bélica, e não vai deixar com que isso aconteça de novo. Mas estava num momento meio relaxado, achando que não, isso não poderia acontecer. Como numa empresa, às vezes a gente está numa situação mais confortável, a gente negligencia alguns temas, mas que podem destruir a gente. Mas o meu medo é daqui a 100 anos, como o holocausto aconteceu há 80 anos atrás, é que aconteça daqui a 80, daqui a 100 anos, não pode acontecer de novo. Você concorda comigo? Olha, é interessante, porque a história vai se repetindo, né? E acho que o povo judeu tem uma particularidade, mas poderíamos citar outros exemplos, né? Quando você vê os armênios em relação aos turcos, né? Tem alguns exemplos ao longo da história que envergonham a história, mas acho que envergonham o presente. Porque as pessoas rapidamente apagam isso, né? E é muito triste. Na minha casa, eu tenho o privilégio de conviver com a minha sogra, que ela é sobrevivente de campo de concentração, né? Muito eu escutei dela em termos de passagens, como foi a saga e a sobrevivência dela. O esforço, né? Para ela manter a acesa, toda uma tradição, a sua ligação, o seu judaísmo. Então, eu diria que isso me trouxe muita força para eu poder, inclusive, enfrentar em momentos importantes algumas posições, inclusive do governo brasileiro, em relação ao Irã, a coisa de 10, 12 anos atrás. Eu tenho muito orgulho do meu judaísmo, né? Mas eu tenho muito orgulho do meu judaísmo, não pela ortodoxia. Hoje que eu entrei aqui, a primeira coisa que me passou pela cabeça, eu vi uma mesa grande, eu pensei, como deve ser o Shabat na casa da Sandra, né? Razão de orgulho, né? Gente familiarada toda. Que é muito gostoso, né? Então, nós vivemos muito isto, de uma tradição, mas eu acho que nós, judeus, temos, além de preservar a nossa identidade, nós temos também um respeito muito grande por quem é diferente da gente. Então, os judeus respeitam as minorias. Entretanto, eles são penalizados até pelas próprias minorias, porque eles sofrem a discriminação de grupos que são maiorias, mas por serem fisicamente parecidos com essas minorias, com essas maiorias, eles são discriminados pelas minorias também. Então, duplamente agredido. Mas eu acho que talvez seja uma parte da nossa história. Nós temos que tirar algum aprendizado, sabe, Sandra? A gente falou sobre as gerações, as gerações se aproximaram, é verdade. nós estamos assistindo um cenário de união que talvez nós não víssemos há muitos anos, né? Nós temos visto as pessoas querendo conversar, querendo se apertar, quererem se energizar, querendo efetivamente participar. Se a gente puder contribuir com uma sociedade um pouco mais livre no sentido de menor preconceito, uma sociedade que não propague o discurso do ódio, que respeite as liberdades, não aquilo que aparece, não adianta as empresas, voltando ao mundo privado, fazerem, sabe, códigos de inserção em respeito à diversidade. Põe na prática, faça acontecer. Ontem vi um debate na Assembleia Legislativa de um deputado criticando um deputado negro, por quê? Porque ele não votou a favor, não sei se você chegou a ver, do Nelson Mandela. E um dia para o Nelson Mandela. E ele falou, o deputado, quer dizer, porque eu sou negro tenho que votar que nem negro? Quer dizer, negro vota em negro, branco vota em branco, isso daqui é racismo que você está fazendo. No fundo é racismo. É racismo. Quer dizer, mal colocado, gente ignorante ocupando posições, que é isso. Eu vou te falar uma coisa, isso me trouxe aí uma, despertou um desejo, sabe, Sandra? As pessoas sempre me perguntaram se eu gostaria de participar da vida pública, né? E eu estou começando a achar que a vida pública, ela também é ruim, porque as pessoas boas não estão se interessando. Então eu incentivo, hoje, pessoas como você, né? E até mesmo eu me motivo, a gente tem que ocupar espaço da vida pública, a gente não pode terceirizar a atividade pública. E depois ficar se lamentando e criticando, porque a gente deu espaço para aqueles que eventualmente não têm o mérito e qualidades para nos representar. Você tem toda a razão, já me convenceu. Obrigado.